Arranjos com folhas de orquídeas artificiais. Bom, gente, ele vai chegar assim na sua casa, com as folhagens prensadas devido ao transporte. Mas isso é muito fácil de resolver, porque o nosso produto contém arame na composição dele. Então aqui, pra você que quer a folhagem totalmente aberta, você vai vir abrindo e flexionando, ajustando o arame da nossa folhagem. Então você consegue ter aí uma largura ajustável, e você consegue deixar do tamanho que você quiser, e com a aparência que você quiser. Caso você queira um ângulo diferente pra nossa folhagem de orquídea, você consegue devido à flexibilidade que ela tem. Bom, agora vamos pras medidas do nosso produto, pra que vocês tenham uma noção básica aí de quais decorações vocês conseguem fazer com as nossas folhas de orquídeas artificiais. Aqui a gente tem ele fechado e aberto. Ele tem a medida da altura de 26 centímetros e 20 centímetros na largura dessa folha de orquídea, né? Então aqui, ela aberta, ela fica linda, gente. E ela tem essa aparência realista, que é ainda mais favorecida pelos materiais que ela tem. Então ela tem o silicone, ela tem o plástico. O silicone é o que dá esse brilho, essa beleza pro nosso produto, né? E o plástico é o que protege o nosso produto, tanto na hora do transporte, quanto na hora de você fazer aí a sua decoração. Então fica incrível. Aqui também, nas folhas da nossa folhagem de orquídea, vocês conseguem ver que ela contém como se fosse essas linhas, né? Que traz a aparência realista de uma folha de orquídea real. Porque ela tem também essa mesclagem aqui na tonalidade. Essa folhagem aqui do meio, ela tem esse tom de verde que é um pouco mais claro. Como se estivesse brotando mesmo. Então fica lindo. Além disso, na parte aqui da haste, né? Do galho da nossa folhagem de orquídea. A gente tem essa raiz pra mostrar que é uma folhagem mesmo, tipo, de toda a aparência realista dela. Então aqui fica lindo. Pra mostrar que ela tá realmente nascendo aí no seu arranjo. Vai ficar maravilhoso. E você consegue ter essa beleza em entregar tudo em qualquer decoração que você for fazer. Bom, gente, e além de você conseguir usar ela, somente ela no seu arranjo. Sem nenhuma outra composição, porque ela tem essa aparência que já é linda. Você consegue usar ela também pra compor outros arranjos com outras flores ou plantas artificiais. Porque é um produto muito versátil. Então aqui, como o nome mesmo já diz, folhagem de orquídea artificial. Com orquídea, gente, ela entrega um resultado maravilhoso. Pra você que gosta aí de decoração mesclada de folhagens com diversos tipos. Fica lindo pra você colocar aí no seu vaso de orquídea, caso você queira preencher ainda mais. No seu jardim vertical. Montar com outras folhas artificiais, com outras plantas artificiais pendentes. Salambaia e eucalipso. Você consegue compor aí uma decoração maravilhosa com todas essas plantas. E todos esses modelos você encontra lá no nosso site. Então já corre pra conhecer todos e adquirir pra montar a sua decoração aí na sua casa ou na sua festa temática. Gente, vim mostrar hoje pra vocês aqui alguns arranjos que a gente consegue fazer com a nossa folha de orquídea artificial. Como vocês podem ver, é um produto versátil. Ele tem a aparência totalmente realista e é rico em detalhes. O que facilita ainda mais a nossa criatividade na hora de montar alguma decoração. Então vem conferir comigo algumas ideias que você pode fazer. Bom, aqui a primeira ideia que a gente trouxe é esse vaso que é um pouco minimalista. Ele tem esse tamanho que ele é um pouco menor. Ele tá na cor amarela, o que destaca bastante o verde da nossa folhagem. E além disso a gente trouxe também essa ideia aqui que tá na cor marrom. Que fica muito bonito, como se fosse um cestinho mesmo. E temos também esse daqui, que ele também é menorzinho e fica muito bonito pra você colocar aí no canto da sua sala, na sua mesa de centro, no rack da sua sala. Fica incrível. Me conta aí o que você achou dessas três ideias maravilhosas. A aparência realista é com a gente mesmo. Então se liga nessas outras duas decorações que a gente trouxe pra vocês. Aqui a gente pegou essa espécie de tronco. Gente, ficou a coisa mais linda pra você colocar aí na sua mesa de jantar, no canto da sua sala. Fica lindo. E ainda realçou a aparência realista do nosso produto. Então deu um destaque aqui pro verde. Parece que realmente as nossas folhas de orquídeas estão brotando. E nesse caso aqui, a gente optou por uma decoração um pouco mais neutra, com esse vaso na cor preta. Porém ele é super moderno, ele tem um design incrível. E ficou muito legal com a nossa folha de orquídea também. Aqui foram usadas três unidades. E nesse daqui foram usadas duas unidades pra fazer a montagem. Aí aqui foram usados os cascos pra dar uma aparência ainda mais realista. E nessa daqui elas só foram encaixadas nesse tronco que a gente pegou pra vocês. Bom, aqui a gente quis um volume e uma largura um pouco maior pro nosso arranjo. Então nesses dois foram usadas duas unidades da nossa folha de orquídea. E nesse aqui que é menor, a gente usou apenas uma unidade. Aqui, gente, todos esses vasinhos que a gente montou pra vocês, todas essas decorações foram feitas de uma maneira muito fácil. Você consegue usar aí na sua sala, na sua cozinha, na sua mesa de jantar, com outros elementos aí da sua decoração, fica lindo. Aqui a gente usou casca, musgo e floral também pra fazer a montagem de todos esses arranjos. E ficou muito bonito porque foi muito fácil de fazer. O floral serve pra dar uma base pro nosso arranjo. Floral, pra quem não sabe, é como se fosse um tipo de espuma pra você fazer aí, pra você montar arranjo. Normalmente é muito usado. E foi usado também casco e musgo. Gente, outra ideia muito legal que a gente trouxe pra vocês hoje é essa espécie de decoração na vertical. Então aqui, como que a gente fez esse processo de montagem? É muito fácil. Aqui a gente usou as nossas folhas de orquídea. Usamos também algumas folhagens de era pra dar um acompanhamento pra ficar ainda mais bonito no nosso arranjo. E gradiz atrás, que a gente foi fixando com a abraçadeira de nylon, como vocês podem ver aqui, ó. Então elas foram encaixadas e foi fixado com a abraçadeira de nylon. Gente, a abraçadeira de nylon é uma alternativa muito legal pra você fazer diversos tipos de montagem. Então você pode usar aí que acordo com a sua criatividade. Olha como ficou lindo pra você pendurar aí na sua casa, no hall do seu apartamento. Fica maravilhoso. O musgo e o casco, eles ajudam bastante na aparência realista que a gente quer entregar. Porque essa é a nossa prioridade pra vocês. Beleza, aparência realista e alta qualidade e resistência dos nossos produtos. Então aqui, pra você que quer ter um arranjo lindo de aparência realista, esses três elementos, que é o floral, o casco e o musgo, são uma ótima alternativa. E caso você queira aprender a fazer uma montagem de arranjo, fica com a gente nesse vídeo. Peguei aqui um exemplo, gente, pra vocês verem como é fácil esse processo de montagem. Esse aqui é o floral que eu falei pra vocês, ó. É como se fosse uma espuma, que vai servir de base aí pro nosso arranjo. Peguei um vasinho, eu escolhi ele na cor vermelha, que é a cor que eu gosto, pra ficar com um contraste maravilhoso com a nossa folha de orquídea. Peguei um floral do tamanho do meu vaso. Caso seja um floral maior, você consegue cortar facilmente. Encaixei aqui no meu vaso, pra vocês verem como ele é flexível, ó. Eu vou fincar a minha folha, e ela vai entrar perfeitamente. Então aqui é só eu colocar no meu vaso. Encaixei. Vou pegar a minha folha de orquídea e vou abrir no ângulo que eu quero que ela fique. Então aqui, ó, já venho flexionando aqui, ajustando todas as folhas do meu buquezinho. E agora eu vou fincar ela pra montar o meu arranjo. Fixei a minha folha de orquídea e aqui, pra não ficar vazio ao redor da minha folhagem, eu vou usar os cascos. Gente, esse foi o resultado do nosso arranjo. Ficou muito delicado. Eu adorei. Ela é muito versátil. Então dá pra usar em diversos lugares. Mesmo o nosso vaso, ele tendo essa cor vermelha, você consegue usar. E entrou em contraste também com a nossa folhagem de orquídea, que tem esse mesclado de tonalidades lindo, pra você montar essa decoração. Bom, me conta qual foi o seu arranjo favorito, que eu amo saber. Comenta aí pra eu saber qual você gostou mais. E me fala como você faria o seu processo de instalação. Como você faria o seu processo de montagem de um arranjo com a nossa folhagem de orquídea. Quer adquirir? Então já corre lá pro nosso site, que vai estar aí na descrição. Quer falar com a gente? Tá precisando de alguma ajuda? Já corre pro nosso atendimento personalizado. E pra você ficar por dentro de todos os nossos produtos novos, montagem de arranjo, jardim vertical, se inscreve no canal, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente tem pra mostrar pra vocês. Um beijo!